Meus amigos, esse vídeo aqui você vai entregar nas mãos dos deputados. É isso que tem que ser feito agora. Tem muita gente entrando em contato comigo aqui, assessoras e deputados inclusive, me perguntando o que eu acho sobre isso. Eu como influenciador que está aqui há seis anos falando sobre os aplicativos. E eu vou explicar de maneira clara, precisa e concisa o que é que está acontecendo hoje com essa regulamentação, com esse projeto de lei do governo Lula. O que está acontecendo é que, no nosso entender aqui, o presidente está chancelando toda a exploração que a Uber já vem fazendo com a gente há quase dez anos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Do jeito que está esse projeto, ele jamais pode passar. Porque a Uber vai continuar a sua exploração. Lembrando que, dentro daquela proposta que a Uber fez, tanto que vocês podem ver que a Uber está bem quietinha, ela está aceitando e, inclusive, ela gostou pra caramba do que o governo fez. Ela adorou, ela está elogiando a atitude do governo. Por que ela está fazendo isso? O que vocês têm que saber é o seguinte. Se é bom pra Uber, não é bom pro motorista. Porque ela vai continuar a sua exploração, a maneira como ela quer. E vocês sabem muito bem que, muito das coisas que a Uber faz, a gente consegue recorrer na justiça. E hoje, do jeito que está, se esse projeto de lei for aprovado do jeito que está, nem na justiça você consegue resolver mais. Dentro da proposta que a Uber fez, eu vou ler aqui pra vocês, destacamos que a proposta, essa proposta dela, foi através da Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que é uma proposta de regulamentação desse trabalho nosso. E eles estão falando que é via plataformas digitais dos motoristas. Olha só. Então, eles não querem ser chamados, a Uber 99, não querem ser chamados como plataformas de transporte por aplicativo. E sim, plataformas de tecnologia digital. Imagina que pode ser um negócio desse. Olha só, dentro dessa proposta que eles enviaram pro governo e que o governo já aceitou. Por isso que está fazendo. Olha aqui, destacamos que as propostas abaixo têm validade apenas diante das premissas que já foram afirmadas em diversas ocasiões no grupo de trabalho. De que é preciso um novo marco legal que reconheça as plataformas digitais como intermediadoras. Olha só, de uma nova forma de trabalho, fundamentada na independência do trabalhador. O que eles querem? Nós somos meros intermediadores, não temos nada a ver com o seu trabalho. O que acontecer dentro do carro, o que acontecer com o passageiro, com o motorista, problema seu. A gente só teve o trabalho de unir vocês dois, que é o motorista e o passageiro. O resto é problema de vocês. E você não vai conseguir recorrer a ninguém, porque já está dentro da regulamentação. Tudo isso daqui não está sendo noticiado. Tudo isso aqui não está sendo falado aí na mídia, na mídia aberta. Só que isso é que tem que ser levado. E agora eu quero dizer aí pros deputados que ainda não entenderam o que está acontecendo. A Uber há muito tempo vem explorando a gente. Mais de 10 anos. E o que acontece? Ela vai continuar a sua exploração. Porque o governo está dando amplos poderes pra Uber pra fazer a maneira como ela quer. Dentro dessa regulamentação, deveria sim estar estipulado como que vai ser feito. De que maneira a Uber vai continuar trabalhando. Qual é o preço justo ao motorista. E isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que o governo estipulou 32 reais a hora, que é um valor que eles entenderam que pra previdência estar em superávit, pra ela suportar todos os que vão precisar de previdência, tem que pagar pelo menos 27,5% sobre 32 reais da hora trabalhada. Isso é um parâmetro para o governo. Não é um parâmetro pra nós, motoristas, que ao final das contas vai ser apenas 8 reais por hora. Porque o restante dos 24 vai ficar na manutenção, no nosso celular, nos pneus, na gasolina, no seguro e outras coisas que a gente tem. Então você imagina que a Uber vai continuar fazendo do jeito que ela bem entender, porque agora tem a chancela do governo. Mas Samuel, o que deveria ser então? Como que deveria acontecer? Gente, é simples. É simples. Como que o teu carro consome? Qual é o custo do teu carro? Entre pneu, manutenção, documento, tudo o que você precisa pra você trabalhar. Qual é o teu custo? A gente chegou a falar, e foi feito até uma conta aí, algo em torno de 70 reais. O governo tá falando que é 24. Olha só a diferença. É um terço, menos de um terço do que aquilo que a gente necessitava. E os 70 reais ainda não é suficiente. Então olha só o que que aconteceu. Então o que que a gente precisa? Qual é o custo do teu carro? É X. Então o custo é X, gasolina, etc. Então a gente tem que ganhar X, a gente tem que receber X, mais Y, que seria o nosso lucro. E como que a gente faz essa conta? Se o teu carro consome quando ele tá rodando, você tem que fazer o valor em cima dos quilômetros que ele roda. Se o teu carro gasta pneu quando ele tá rodando, você tem que fazer em cima do quanto ele tá rodando. É por quilômetro, é? É por tempo, é? Se você fica preso ali no trânsito, tem um tempo que você vai ficar ali, motor virando, gastando, consumindo. Outra coisa, hora logada. Se você loga no aplicativo da Uber, da 99, você já tá mandando informações pra Uber, estatísticas, um monte de coisa que você já tá trabalhando pela Uber. Que ela tá tendo informação sua ali. Ou seja, é um trabalho. É uma informação que você tá mandando, é um trabalho. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e nada disso tá sendo levado. Então, qual que seria o mínimo hoje, que a gente já vem falando há muito tempo, que já deveria ter subido? Já deveria ter aumentado. O mínimo hoje a gente fala em pelo menos R$2,00 o quilômetro, que deveria ser R$3,00 o quilômetro. E pelo menos as viagens mínimas, que fossem de entre R$10,00 a R$15,00, uma viagem mínima. Você não pode ligar o teu carro e sair pra buscar um passageiro, pra fazer uma viagem mínima, por R$5,80, que é o que a Uber tá fazendo hoje. Em várias regiões do país. Como que pode você trabalhar pra ir buscar um passageiro, vai lá, leva uma mala, leva sacola de mercado, leva um monte de coisa, leva 3, 4 pessoas dentro do carro. Então, por R$5,80, que mudança vai ter com essa nova reglamentação? Fala pra mim. Nenhuma, porque a Uber continua tendo autonomia. Estão chamando a gente aí, o Lula intitulou, de autônomos com direitos. Gente, pra quem paga MEI, já tinha esse direito de previdência. Você paga MEI, você tem direito. Se acontecer alguma coisa, você já tinha direito. Não precisa o Lula fazer todas essas coisas que ele tá fazendo hoje, pra que você tenha direito, você já tinha. Já era teu. Não tem nada de diferente aí. O que o Lula deveria ter feito é... Peraí, dona Uber. Ó, se você não pagar justo pro motorista, a gente não vai fazer regulamentação. A gente vai fazer do nosso jeito aqui, mas com valor justo. E o que que tá acontecendo hoje? Primeiro, vão ser plataformas digitais. Não tem responsabilidade nenhuma com você. Não adianta nem ir na justiça lá. Já não basta que o STF ele tá mexendo, né, com a repercussão geral. Vai trazer tudo pra ele, pra que o juiz de primeira instância também não tenha autonomia ali. Porque já tá decidido pelo STF. Então tá tudo ficando muito bom pra dona Uber. E eu peço pra vocês aqui, compartilhem esse vídeo com o assessor de deputado, senador, quem quer que seja. Porque agora é a hora do político, do deputado, do senador saber o que tá acontecendo. Essa forma que o governo tá querendo não funciona. E eu vou pedir pra vocês aqui. O governo ficou um ano pra fazer isso que ele fez. E agora eles querem que vocês decidam em 45 dias. Ou seja, tem que ser na canetada, na calada da noite, escondido e pronto, acabou e finalizou. Quando a gente, nós que somos motoristas aplicativos, nós nem fomos ouvidos. Estão falando de representantes que são sindicatos que a gente nem reconhece. Pode perguntar pra qualquer motorista se tá reconhecendo um sindicato aí como nosso representante. Qualquer um. Então, o que precisa ser feito? Conversar com o deputado, derrubar essa medida de urgência que o governo quer que seja feito, pra que vá tudo pras comissões, pra que as comissões lá analisem, demore o tempo que for necessário e devolvam ao governo pra que tenha emendas e faça algo pelo motorista. O que a gente tá vendo hoje tá sendo feito algo para o governo, para a dona Uber, para a 99, para os aplicativos. Mas, pro motorista, vai ficar desse jeito. E vocês imaginem uma coisa agora. Se o motorista deve ganhar R$32,00 o mínimo, você imagina aquele que ainda não atingiu o mínimo. Hora trabalhada, não é logada. Hora trabalhada. Imagina aquele que não atingiu. A Uber vai mandar viagem pra ele, pra que ele atinja os R$32,00 a hora. E aquele que já ultrapassou? Ele vai ficar esperando para que aquele grupo que ainda não conseguiu atinja o limite, pra daí ele receber uma nova viagem. Gente, a Uber, e vocês sabem bem que é assim que funciona, ela vai continuar manipulando a medida que seja bom pra ela. E é isso que o governo não poderia deixar escorrer pelos vãos do dedo e deixar passar essa regulamentação do jeito que tá. Deputados, do jeito que tá, nós motoristas estamos descontentes. E a gente tá pedindo pra vocês derrubar essa medida de urgência pra que seja analisada e seja revisto tudo que o governo tá fazendo. Tão batendo palma, a mídia tá mostrando, tá tudo legalzinho, tá tudo certinho. Mas e o motorista? Qual vai ser o benefício dele? O que ele vai ter agora? Vai continuar sendo explorado. Essa é a grande verdade. Um abraço. Compartilha o vídeo. Por favor. Pra que todos saibam aí que não é desse jeito. Ah, a Uber tá quietinha. Por que ela tá quieta? Porque é satisfatório pra ela, gente. Então é isso que a gente tem que rever. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.